e é só de galera do youtube tudo bem com vocês eu sou adriano estou trazendo um novo vídeo top 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 para vocês aí ó beleza então hoje eu vou trazer para vocês aí sobre o evento que tá rolando que não me foco né me 4 né então ele começou hoje dia 18 e vai tá acabando dia 8 de maio ou seja você tem duas semanas aí você está fazendo esse evento o que que esse evento vai tá dando aí ó você vendo vocês vão tá conseguindo aí né itens é exclusivo desse evento vocês colocar no seu códex né para você estar fazendo aí então talvez você está aí não tá sabendo disso tá entrando na sessão e tá vindo tá matando é o mob e tá aparecendo essa flor de cerejeira aqui ó tá vendo aqui ó que é o nome do evento leve até 600 dias né que esse flor de cerejeira só que você não sabe o que tem que tá fazendo tá vendo aqui que você deletar dia 8 5 é o último dia do evento então vocês podem estar conseguindo é pode estar pegando somente mil diariamente beleza você você vai lá no campo né fazendo a caça Adriano que que é caça caça é você ir para o campo e começa a matar os mobs sem sem missão né caçar você vai sair para caça né para fazer aí enfim fazer cobre fazer qualquer coisa aí aí vocês vão ver se você não tá matando os mob e vai tá ganhando essa flor de cerejeira mas não sabe nem como tá fazendo aonde que troca o que que faz com elas beleza então falei pega mil né que vocês conseguem vocês conseguindo ela aí vocês vão tá vindo aqui galera no castelo de bichon né que aonde que tá aqui é o evento você vai tá vindo nessa localização que vai ter esse bichinho aqui essa borboletinha aqui ó 600 dias sonholeta né que você vai tá nessa localização aqui ó vem aqui perto aqui ó eu vou mostrar para vocês que negociantes aqui deixa eu ver tesão e exata perto dos artesão beleza vai pertinho dos artesão do dragão azul vai tá aqui aqui ao lado beleza você pode vir aqui clicar aqui e deslocamento rápido você vai aparecer do lado dessa borboletinha beleza então seguinte ó você vai vir aqui ó você só vai tá trocando essas mil flores eu falei vocês conseguem mil flores diariamente vocês vão trocando pode ver que esse aqui a quantidade restante você consegue pegar somente uma dessa 3.000 não teria mas eu só pega mil por dia como é que eu vou conseguir aqui ou seja você consegue mil por dia eu em três dias você consegue pegar esse aqui seis dias você vai ter o suficiente para pegar todos esse aqui guardando esses aqui vocês vão pegando é diariamente você consegue pegar isso aqui ó você consegue pegar um só tá vendo aqui ó quantidade um quantidade um quantidade um ou seja você consegue pegar somente um esse aqui a pede aprimoramento lendário vocês consegue pegar até delas ou seja vai gastar duas mil dessa flor de cerejeiras essa aqui ó é essa pede aprimoramento de arte para dragão épica vocês consegue pegar também 10 esse aqui foi a caixa de comemoração de 600 dias é mil pontos seja uma diária uma diária os mil pontos para ficar trocar eu já peguei ela né que vai tá vindo aí ó vai você recebe em bilhete invocação de material do dragão 10 10 invocação de bilhetes de habilidades 10 invocação de pedra de espírito 10 invocação de pé de espírito lendária 10 é invocação de esfera do dragão 10 invocação de carro do dragão 10 invocação de pedaço místico e 20 está tudo dragão azul épico você vai tá pegando vocês pode tá conseguindo isso tudo aí ó essa aqui você consegue 800 caixa de presente do dragão é um prateado é preciso consegue pegar resgatar até três tá vendo restante é três que você consegue pegar dessa ou seja é dois mil e quatrocentos pontos é três diárias você consegue tá pegando isso aqui perfeito e vem tudo aqui ó utiliza para o bicho tem o seguinte eles pede aprimoramento mística rara 55 pedras obscuras 10 pedra de promulgamento épica bilhete invocação material do dragão 55 bilhete invocação do livro de habilidade 5 pedra de espíritos uma pedra mística e uma pedra de aprimoramento obscura épica e tem essa caixa dragão vermelho que é mais 800 tá vendo aí ó vocês consegue tá pegando esses detalhes vocês vão tornei direitinho qualquer melhor para você isso aqui ó é para você já colocar direto no seu códex você pega para colocar no códex esse aqui é o códex você pegar três ou seja o nosso códex vai precisar somente de três dessa dessa época essa aqui também aqui ó ela vai direto para o códex quatro né que é 300 tá vendo essas duas aqui vai para o códex entendeu isso aqui artefato do dragão raro você pode tá pegando aço frio eterno né que você vai tá pegando quatro já de frio o aço eterno raro quatro né quatro vezes eu vou pegar ou seja 55 toma da vinte cristal de gelo épico cristal raro e o pergaminho de encantamento de artefato dragão beleza aqui é sem que é o que dá para você pegar muito bem cinco então vezes 10 vezes vai dar 50 você vai tá conseguindo tranquila galera fácil odiando mas aí eu tô começando agora eu não sei onde que é qual que é o melhor lugar para me pegar essas flores as flores cerejeiras eu consegui pegar muito muito mesmo rápido consegui pegar aqui ó mapa do mundo área de válidas serpentes eu consegui pegar bastante que nas planícies aqui ó nas planícies qualquer área que dá do válido serpente você vai conseguir pegar bem preferência que os monstruozinhos lá que já é flores né que esse cogumelo zinhos e tal você vai conseguir pegar muito eu pessoalmente eu consegui pegar aqui no válido serpente bastante e também lá na praça a praça mágica adriano que a praça mágica você vai tá vindo aqui ó portal e na praça mágica aqui qualquer uma das praças aqui naquela sala de treino treino nas salas de lá de experiência você vai tá conseguindo pegar também bastante lá beleza pegou você vai conseguir acumular mil pontos mil delas e vem aqui e vai trocando ou você vai acumulando beleza galera 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 esqueci de comentar vocês durante esse evento né sempre é olha que diariamente que eu venho aqui no sacado seu correio aqui ó e olha aqui em conta sempre você você só tá ganhando presente diariamente também do evento todo dia então fique de olho qualquer momento só soltar e aí com apenas eu acho 24 horas horas ou 48 horas e some você perde então fique de olho meu não tá mostrando aqui porque eu já excluí para não ficar muito cheque mas eu já ganhei bastante coisa já beleza então você vem aqui contas todo dia você você olha pode já já chega e já serviu esse vídeo a hora de uma vez vem lei obtenha tudo beleza galera assim vai tá em conta você vai tá ganhando diariamente beleza então isso aí é nóis valeu agora sim agora eu vou nessa um grande abraço aí fica com Deus e até o próximo vídeo rapaziada é nóis valeu